Silvio, a pesquisa é muito badalada, mas ela não traz nada de novo em relação às outras. O cenário continua estagnado, paralisado, ancorado. No caso do Bolsonaro, que aparece com 20%, considerando que desses 20%, 15%, expressivos 15%, são votos espontâneos, portanto, votos que a gente pode considerar consolidados, e a ser verdade que ele encontrou o seu teto na casa dos 20%, o que me parece uma possibilidade a ser considerada, teria aí algo como 5% de gordura a ser disputado pelos seus adversários, especificamente para o Geraldo Alckmin, que tem a pretensão de crescer, que precisa crescer, que eu acredito que crescerá, mas cujo crescimento será inócuo se não acontecer, se não ocorrer, comendo parte dessa gordura do Bolsonaro. Aí a gente vai para a situação à esquerda. A posição da Marina, na casa dos 12%, e mesmo do Ciro, com 9% no cenário sem o Lula, que é o cenário real, é consistente com a inexistência de adversário ainda à esquerda. O Fernando Haddad, que vem crescendo lentamente em pesquisas, ainda não foi, eu insisto nessa tese, ainda não foi declarado pelo Lula o seu candidato. Lula ainda precisa do marco e da ineligibilidade para a sua estratégia se desdobrar. Quando isso acontecer, cedo ou tarde, começará a martelação, que esse vídeo a que você fez referência, que comentaremos já inicia, do Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Eu não tenho muita dúvida de que, uma vez acontecido isso, o Haddad crescerá comendo votos da Marina Silva e do Ciro Gomes, colocando eles num lugar inferior. Se o crescimento do Haddad vai ser suficiente com a transferência de Lula para colocá-lo no segundo turno, é uma outra discussão, eu acho que será. Essa pesquisa mostra que no total de eleitores, no universo completo de eleitores, 13% dizem que votariam nele na ausência do Lula e outros 14% que poderiam votar. Então, a perspectiva de transferência do Lula, registrada numa pesquisa, em que Lula ainda não indicou o Haddad como seu candidato, é muito forte. Eu acho difícil, embora a gente tenha que analisar todos os cenários, que o Haddad não cresça a ponto de ocupar a vaga da esquerda no segundo turno. O Geraldo Alckmin paralisado, parado na mesma posição, mas a questão é, considerando a sua estratégia, poderia crescer agora? Aqueles que celebraram a adesão do blocão à candidatura Geraldo Alckmin não o fizeram projetando um crescimento do Alckmin uma vez que a campanha começasse, especialmente na televisão? Esse tempo ainda não chegou. A estratégia do Alckmin, se vier a se realizar, ainda depende do início da campanha na televisão, em 31 de agosto. Na análise que eu faço, a gente precisa esperar até meados de setembro, duas semanas depois do início da campanha na televisão, para verificar o crescimento do Alckmin impulsionado pela televisão e pelo movimento da máquina partidária. Se lá, em meados de setembro, ao fim da segunda semana de setembro, o Geraldo Alckmin não estiver na casa dos 15%, aí talvez seja tarde demais para ele.